A luta continua e eu não posso desistir Se hoje eu tô aqui, sim, foi com muita luta A vontade é muita e eu não vou cair Meu sonho eu vou seguir, então vê se me escuta Correr atrás do sonho, é o que me faz viver Motivação eu ponho pra motivar você Moleque tristonho, é melhor deixar de ser Então liberta o monstro que tem dentro de você Às vezes desmotivo, até penso em desistir Mas tenho mais motivos e não vai ser fácil assim Até o maior guerreiro já teve um dia ruim Mas eu sou marombeiro e já acostumei assim Sou rato de academia que só quer ficar monstrão Tenho disposição, disposição que move a vida Eu rimo na batida, mas eu jogo emoção E pra quem disse não, o meu som é rebatida A luta continua, aqui é no pain no gain Então eu me dedico e meu dia vai chegar Eu treino pra mim e não pra agradar ninguém E se o jogo não vira eu faço o jogo virar Deixa o falador falar, falador pode falar Falador e odiador, falador vai odiar Cada um faz sua escolha, quem sou eu pra te julgar E se o jogo não vira eu faço o jogo virar Independente do que quer ou da sua meta Se não tem a pressa, tem a dedicação Então vê se não liga Eles falam demais, a gente vai e faz Escuta isso irmão, a vida é muito curta Amanhã é de incerto e disso eu tô certo Quando penso no amanhã, acordo de manhã E quando olho pro relógio reclamo Isso é lógico, mas agradeço outra manhã Sem dedicação, você não ganha nada Entenda a parada, tem que ter dedicação Não é só musculação, a vida funciona assim Eu quero ter um fim, que no final sou campeão Talvez eu rima em vão, talvez eu rima à toa Mas se uma pessoa ouviu, tô felizão Eu só queria me motivar e agora motiva alguém Não sei, me sinto bem, então não rima em vão A luta continua, aqui é no pain no gain Então eu me dedico e meu dia vai chegar Eu treino pra mim e não pra agradar ninguém E se o jogo não vira, eu faço o jogo virar Deixa falador falar, falador pode falar Falador e odiador, falador vai odiar Cada um faz sua escolha, quem sou eu pra te julgar E se o jogo não vira, eu faço o jogo virar E aí E aí E aí Obrigado.